Caros amigos e amigas da Associação Angelina Fida, estamos aqui na nossa prozinha da tarde, só que a nossa prozinha que nunca foi assim, com muita notícia boa, felicidade, sempre foi falando muito sobre perseguição aos cristãos, etc. Hoje nós estamos sofrendo a perseguição do coronavírus, da peste chinesa, que é uma coisa tremenda. Esse podcast que eu estou gravando aqui agora é estritamente para transmitir a todos vocês, porque nós estamos impossibilitados de frequentar os sacramentos, impossibilitados de visitar o Santíssimo Sacramento, isso não porque as igrejas estão abertas, mas de receber o Santíssimo Sacramento, impossibilitados de assistir missa, estamos impossibilitados até da confissão em alguns casos, por causa da dificuldade, padres que estão adoecendo e tudo mais, etc. Então cada vez mais a comunhão espiritual vai se tornando uma coisa importantíssima para que nós possamos comungar todos os dias e até mais de uma vez por dia, porque a comunhão espiritual nos permite isso. Esse podcast é apenas para compartilhar com vocês o que está aí embaixo, na descrição do vídeo. Tem um link onde vocês podem baixar um e-book, que vai ficar já no formato do seu celular, da comunhão espiritual, com uma explicação do que é a comunhão espiritual e com a oração para se fazer a comunhão espiritual e com isso nós poderemos comungar todos os dias, manter a nossa conexão, a palavra não é muito boa, mas com Jesus sacramentado, manter a nossa ligação com Jesus sacramentado, mesmo nesses dias catacumbais que nós estamos vivendo, são dias tremendos, com todo mundo confinado, todo mundo, enfim, com a mobilidade limitada, é uma coisa absolutamente fantástica. Então, pessoal, não deixe de baixar, não é só baixar essa comunhão espiritual, não é esse e-book que nós preparamos, esse PDF que nós preparamos, só que nós fizemos ele num tamanho que você no telefone lê fácil, lê muito fácil, não precisa entrar no computador para ler não, não precisa imprimir. Então, o que vocês façam? Peguem esse e-book e espalhem, espalhem muito, 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 muito para as pessoas, porque nós não podemos, de jeito nenhum, ficar em férias espirituais. Não estamos em férias de forma alguma, nós estamos em quarentena, nós estamos em confinação, nós estamos numa guerra espiritual, na verdade, tremenda, contra um vírus brutal, que a cada dia vem com uma surpresa nova, etc., e impedidos do principal alimento, que é a Sagrada Eucaristia, do principal alimento para as nossas almas, que é a Sagrada Eucaristia. Então, vamos, pelo menos, fazer a comunhão espiritual. A comunhão espiritual, que São Leonardo de Porto Maurício diz que, muitas vezes, se a pessoa faz bem feita, às vezes ela tira mais proveito de uma comunhão espiritual bem feita do que de uma comunhão sacramental mal feita. Então, está aqui, nós estamos dando a oportunidade de todos fazerem isso. Espalhem, 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 espalhem a vontade esse e-book, essa questão da comunhão espiritual. Precisamos fazer isso de qualquer maneira, tá bom? Pessoal, um forte abraço a todos. Fiquemos agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a bênção do Padre Pio para nos proteger nessa hora, nessa hora tremenda. E se você quiser proteção mesmo do Padre Pio, faça uma inscrição no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, que também está aí embaixo na descrição do canal, pedindo ao Padre Pio que proteja você, que proteja sua família, em troca de uma maior devoção sua a ele, de uma maior participação sua nesse apostolado, tá bom? E depois, fiquemos com a bênção do Padre Pio. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, da Filho e do Espírito Santo, é o Senhor dado, Jesus e Maria, amém. 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 A CIDADE NO BRASIL